Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Moto Edge G20 versus o Galaxy S20 FE 5G. Bom pessoal, lembrando que nós vamos dizer pra você qual que é o melhor celular tecnicamente, se é o Edge G20 5G ou se é o Galaxy S20 5G. Bom pessoal, lembrando que esse é um comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo bem rapidinho e direto ao ponto. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, vai ajudar muito o nosso canal. Nós estamos perto de bater um inscrito, então já não perca tempo. E se você está gostando desse conteúdo ou quer deixar alguma opinião, um próximo comparativo, coloca aqui no comentário também. Bom pessoal, sem mais delonga, para iniciar esse vídeo, nos dados técnicos do Motorola Edge G20, ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com Snapdragon 778G e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy S20 5G, ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 2.7 GHz, com Snapdragon 865 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Moto Edge G20, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. Já no Galaxy S20 5G, ele vem com memória interna de 128 GB ou de 256 GB e vem com expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No quesito tela, no Edge G20 5G, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+, de 2.400 por 1.080 pixels. No Galaxy S20 FE, ele tem uma tela de 6.5 polegadas, sua HD+, de 2.400 por 1.080 pixels. A tela do Galaxy S20 FE, um pouquinho menor. No Edge G20, ele também tem uma tela de 144 Hz, uma tela que é OLED e uma câmera frontal de 32 MP. No Galaxy S20 FE, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 32 MP. No Edge G20 e no Galaxy S20 FE, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Motorola Edge G20 5G, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão de digitais na lateral. Já no Galaxy S20 FE, desbloqueio por reconhecimento facial e ele tem o sensor de impressão digital dele na tela. Já no Edge G20 5G, ele é um celular que tem 3 câmeras, sendo que a principal é de 108 MP, a grande angular de 16 MP e a tela é foto de 8 MP. No Galaxy S20 FE, a principal que é de 12 MP, a grande angular de 12 MP e a tela é foto de 8 MP. No Edge G20 5G, ele tem uma bateria de 4.000 mAh e um carregador de 30 watts, uma carga rápida. No Galaxy S20 FE, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador carga rápida de 25 watts. Em questão de ponto em comum entre os dois aparelhos, entre o Edge G20 5G e o S20 FE, eles tem 34 pontos em comum entre os dois aparelhos. Sendo que, 13 pontos de vantagem que o Edge G20 tem sobre o Galaxy S20 FE. No S20 FE, eles tem 11 pontos em vantagem. Nesse comparativo, um comparativo bem apertado, vamos dizer assim, o resultado desse comparativo, o Moto Edge G20 5G, ele ganha do Galaxy S20 FE. Bom, mas mesmo assim, eu gostaria que você colocasse o seu comentário. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então esse é um resultado técnico, não estamos levando nada para o pessoal. Mas eu gostaria que você colocasse aí no comentário qual o celular que você prefere mais, se é o Moto Edge G20 5G ou do Galaxy S20 FE. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tem link na descrição. Acesse esse link lá para você ver valores atualizados ou promoções. Quer falar comigo? Clica no link do WhatsApp. Bom pessoal, assim nós encerramos mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tem muito mais vídeo como esse no nosso canal. Então entra lá e confira e até o próximo vídeo.